Oi! E فيل Tu é só mandelão Tu é só mandelão Aê! Só fora, hein? Só fora com água de nós Aproveita que essa é mais uma, tá? Mais uma Baculho doido Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vêm, vem Vem, vêm, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem É na funk do momento, bota, bota pra bombar